Eita menino, isso é festa de vaquejada, é a melhor festa do muro, com seu pau, meu zé Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estala, a mulher pra todo lado, de papo e chapéu Eu tenho lura, eu tenho morena, dos olhos cor de mel, logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado, a mulherada grita da arquibancada, bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da picha e seu cavalo alazão, quando chegar na faixa derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da picha e seu cavalo alazão, quando chegar na faixa derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estala, a mulher pra todo lado, de papo e chapéu Eu tenho lura, eu tenho morena, dos olhos cor de mel, logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado, a mulherada grita da arquibancada, bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da picha e seu cavalo alazão, quando chegar na faixa derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da picha e seu cavalo alazão, quando chegar na faixa derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vem que o nordeste não vim sem vaquejada, menino É alegria do povo! Arrói! Galera, ficou desse jeito É... É isso, eu vou pintar no próximo vídeo, se não... É, eu vou pintar no próximo vídeo Tomara que vocês tenham gostado Se inscreva Se vocês não foram inscritos E tchau! Tchau! Obrigado.